Gente, começando mais um novo vídeo de Mega Man X apresentado por mim, Tropical Angel Pega o jacuzzi, deixa o like, aperta o botão de inscrição para mais detonados Vamos jogar essa fase aqui e pegar mais uma melhoria A penúltima Vamos lá Vamos lá Vamos por aqui, por aqui, por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por aqui Merda Merda Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá 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 Vamos lá! Vamos sair! Vamos salvar! Obrigado por assistir! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!